Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Novo telefone fixo popular, vai custar 9 reais e 50 centavos. Lagosta na cadeia, a vida inspira a novela. Na sessão ataque, Brasil fica no empate e paga mico. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxivo. Coleção Enciclopédia Disney de um dia. Coleção exclusiva, você ainda pode começar. 12 capa 2, com 32 páginas recheadas com inesquecíveis personagens da Disney e Disney Pixar. São 6 volumes imperdíveis. Juntando 5 selos, pagando mais 750, você receberá 1 volume da coleção. E hoje tem o selo número 2 da promoção, ou da coleção Enciclopédia Disney de um dia. E hoje tem o selo Coringa, da promoção 60 anos de um dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br E o dia... Caindo no buraco Em uma cidade, todas as mulheres que traem os maridos em igreja e dizem que caíram no buraco. O padre local, muito velho, faleceu. E o novo padre foi chamado. O novo padre, que não sabia nada dessa história, vai reclamar com o prefeito. Senhor prefeito, o senhor devia cuidar melhor da sua cidade, que está cheia de buracos. As mulheres não param de cair nesses buracos. O presidente que já sabia da história, começa a garralhar. Prefeito, né? Que já sabia da história, né? Começa a garralhar. E o padre dizendo... E o senhor ri? Só nesta semana, a sua esposa caiu cinco vezes. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Muito bem, muito bem, muito bem. Novo telefone fixo popular vai custar R$ 9,50. Cliente poderá falar 90 minutos por mês. Vão ser atendidos 13 milhões de pessoas. O governo federal definirá taxa, ou melhor, definirá data de início do serviço. Detalhes, na página 20 de um dia. Lagosta, na página 9 de um dia. Lagosta na cadeia. A vida inspira a novela. A vida inspira a novela. Quer vir, rapaz? É melhor ser meu amigo. Lagosta? Vou denunciar. Lagosta na cadeia. A vida inspira a novela. Cenas sabe do em que Cortez come e bebe do melhor. Na prisão lembrou situação envolvendo o banqueiro Salvatore Catiola, quando esteve preso em 2008. União prepara a seleção para mais de 11 mil vagas. Vejam onde estão as chances na seção Economia, nas páginas 17 e 18. Minha Casa Minha Vida. Perderá o imóvel comprador que fizer contrato de gaveta. Detalhes, na página 19, na seção Economia. Depois da pacificação do morro, quadro de Samba da Mangueira vai mudar de lugar. Detalhes, na página 4, na seção Rio de Janeiro. Nas páginas 26 e 27, na seção dia D, Aline Barros, a rainha gospel dos baixinhos, reputou a voz por milagre. Na página 23, na seção País, Itamar Franco, ex-presidente Osvaldo Velório, em Minas. Na seção Ataque, nas páginas 3, 5, 7 e 8, Brasil fica no empate e paga mico. Enquanto a seleção de Neymar decepcionava, Ronaldinho Gaúcho batia um bolão na folga. Príncipe William e Kate Middleton se aventuram na cozinha em visita ao Canadá. O casal real viaja na próxima sexta-feira, dia 8, para os Estados Unidos. O casal real, Príncipe William e Kate Middleton, está viajando pelo Canadá para tratar de assuntos sérios, como estreitar as relações entre canadenses e ingleses. Mas pode-se dizer que eles estão se divertindo bastante. Depois de plantar em uma árvore neste sábado, no Rideau Hall, em Ottawa, no Canadá, o casal se aventurou na cozinha de uma universidade do país. Vestindo uniformes de cozinha e os personalizados, Príncipe William e sua mulher, Kate Middleton, deram uma demonstração de suas culinárias em uma escola de chefes de cozinha em Montreal, no Instituto de Turismo e de Hotelierie de Quebec. O premier de Quebec, Jean Charest, também esteve presente. Mostrou seus olhos culinários ao lado do casal real. A estudante Teresa Rindris, de 23 anos, foi uma das professoras de Kate na cozinha e elogiou a performance da duquesa de Cambridge. Eu mostrei a ela como segurar a faca e a posição correta, para que ela não os cortasse. Ela foi fantástica e se mostrou muito competente com a faca, disse. Depois de passarem pelo Canadá, o casal real viajará aos Estados Unidos no próximo dia 8 de julho, onde permanecerá até o dia 10 deste mês. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Paula Fernandes comemora 750 mil discos vendidos. Cantor recebeu homenagem no domingo ano-faustão. A mineira Paula Fernandes viveu um domingo especial. Convidada para cantar ao vivo no domingo ano-faustão, ela contou um pouco de sua história no palco do programa e reviveu momentos marcantes de sua vida. Comecei a cantar aos 8 e aos 10, já gravei um vídeo. Me mudei para São Paulo com minha família em busca de realizar o meu sonho, relembrou. Entre as revelações feitas ao vivo, Paula relembrou o período em que caiu em depressão. E chegou a pensar em abandonar a carreira para cursar geografia. Foi muito sério, mas eu acredito que nasci das cinzas, porque eu aprendi muito com isso. A participação da cantora terminou com uma homenagem especial para marcar a venda de 750 mil discos vendidos. Estou muito emocionada. É muito bom ver o trabalho reconhecido, foi o que disse a cantora. Muito obrigado pela campanha e pela audiência. O jornal André Marinho. Edição 1653 de hoje, segunda-feira, dia 4 de julho de 2011. Fica aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se não quiser. Tchau pessoal. A gente se lembra aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura angelical contigo, hein? Assim é. Aba-ba. Fui. A gente se lembra aqui.